E nesta sexta-feira às 20h30, temos encontro marcado no Insights e Soluções. Conheceremos mais uma solução inovadora. É essa desenvolvida pela Real World Agronomy, para mecanização na resinagem de pinos. Uma solução inédita no Brasil e no mundo, que é do Sudoeste. Conheça conosco! Até sexta, conectados! Eu te espero! Legenda Adriana Zanotto